Olá! Seja muito bem-vinda! E hoje você vai descobrir como perder o medo de começar a empreender com seus arranjos de flores artificiais. O medo de começar, na verdade, é um reflexo das nossas inseguranças. O que é insegurança? É a falta de conhecimento. Se você não conhece, você tem insegurança. Você vai fazer uma coisa que você não sabe? E aí, o que tem depois da curva? Eu não sei, nunca passei nesse caminho. E se tiver um buraco, né? Mas e se tiver um barril de tesouro lá também? Mas por conta de você não saber, e a gente não sabe não, tá? Eu não sei o dia de manhã, eu não sei quantos arranjos que eu vou vender. Eu cheguei aqui na loja, agora estava um vucu-vucu de gente aqui, que eu falei assim, meu Deus do céu! E um arranjo e um moço querendo que eu faça um arranjo de lírio, eu falo assim, meu, eu vou ter um live agora. Eu busco sábado, eu falei, tá bom, eu faço pra você. E aí, no final, o arranjo de lírio virou um arranjo de orquídea. E a outra moça querendo um arranjo pra festa, confusão, tá? Eu não sei, eu vou chegar aqui, podia ter um monte de gente, podia não ter ninguém, mas que bom que tinha um monte de gente, né? Então a gente não sabe realmente o dia da manhã, eu também não tenho bola de cristal, ninguém tem, tá? Você não é privilegiada por ter essa insegurança, não. Ou ainda, né, medo da responsabilidade, medo da pressão. Às vezes você, né, responsabilidade de ter que liderar um negócio, especialmente se for pra cuidar da família, né? Porque as famílias dependem desse sucesso, e aí você fracassa, e aí como é que fica? Ou ainda, falta de apoio, aí ninguém me apoia, porque todo mundo quer apoio, né? Só que o que eu vejo de apoio, tá? É querer que o outro faça o que você não vai fazer. Apoio é isso, tipo assim, ó, se der errado, ele passa a mão na minha cabeça, né? Se der errado, eu tenho um colinho quentinho pra me deitar aqui. E aí você quer jogar a responsabilidade de um negócio na mão de outra pessoa, e não é assim. Você tem que pegar o boi pelo chifre, né, mulher? Sentou lá, dá conta. Dá conta, e mulher, vou te contar, viu, o bicho é poderoso. Mulher dá conta de filho, de marido, de casa, de trabalho, de fazer almoço, de fazer comida? Dá conta das contas, dá conta de tudo? Claro que vai dar conta de um negócio. A gente tinha loja antes de roupas. O nosso contador ficou lá. Cês são doidos? Cês vão abrir loja de flor? Ninguém vai comprar isso aí, não. Aí eu falei assim, ó, cuida das suas contas, que cê sabe fazer a conta, deixa que a gente cuida do negócio. Cê já pensou se a gente tivesse escutado ele? Cês não vão dar conta, não. A gente alugou um imóvel mais caro do que a gente pagava pra poder abrir uma loja de flores. Mas por quê? Cê acha que a gente tava no escuro? Não, a gente foi lá e buscou informações sobre o negócio. Mas existe mesmo? Nós testamos. Tanto que a gente começou a colocar flores na loja. A loja era uma loja de roupas. E aí os clientes chegavam, nossa, que lindo, eu não quero comprar roupa de presente, não. A roupa tem tamanho, né? A mulher veste 38, 40, 50. E aí? E aí eu tenho a calça 48, mas não tenho a 38? E aí a cor não serve. Flor vai tudo. É pra homem, mulher, pra criança, vai até pra quem já morreu. Não tem essa de não serve, o tamanho não dá, a cor não tá boa. Serve pra tudo. E aí foi uma maravilha, né? Porque aí a gente identificou que existia esse mercado e nós mudamos a loja. Olha, visão empreendedora. E às vezes, se você tem algum medo desses, e aí alguém fica aí, pá, 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 na sua orelha, que a pessoa não sabe do assunto. Você tem que perguntar pra quem conhece o assunto, pra quem já tá no mercado, pra quem vive disso. Se você perguntar pra um médico, ele vai falar que o negócio é ruim pra você virar médica. Perguntar pro advogado, ele vai falar que ser advogado é o melhor trabalho do mundo. Cada um defende seu peixe. E não tá errado não. Por quê? Porque o cara vive daquilo, fez o negócio dar certo, tudo certo, tudo bem. Eu vivo disso, fiz o negócio dar certo, as minhas alunas estão aí, estão faturando. E pra nós tá tudo certo, tá tudo bem, né? Às vezes você tem medo de mudar. Ah, eu não quero sair do meu quentinho aqui não, tá bom aqui, né? Ah, eu não ganho dinheiro não, mas tá bom, eu fico aqui só babando na vida das outras pessoas, no que eu poderia ser, mas... Ah, pra mim não vai dar isso não, por quê? Quer ficar sentada lá no sofá e não quer fazer nada, tá tudo bem, tá? A vida é feita de escolhas. Mas o que você faz hoje é que vai definir a sua vida de amanhã. Então o medo não te faz pensar no que você vai perder. Mas o que você tá deixando de ganhar? A vida mais próspera que você quer, pagar a faculdade do teu filho, a viagem que você sonha fazer, tá nos planos aí, vai tirar isso quando do papel? Hoje eu vi uma mensagem muito bacana, que é o vai se lascar. Aí eu fiquei assim, vai se lascar, é feio, parece que você tá xingando a pessoa, né? Mas é pra mostrar que todo caminho é difícil, e aí te mostra que você é uma pedra preciosa, tá? Você é uma pedra preciosa. Como que a gente descobre uma pedra preciosa? Alguém sabe? Não é lascando ela? Não é lapidando? A gente não tem que lascar? A pedra não tem que sofrer pra descobrir a joia rara? A gente é assim também, né? A gente tem que se lascar pra poder descobrir a pedra preciosa que está dentro de todas nós. Que é o nosso sucesso e a nossa força pra fazer as coisas. Porque tudo na vida, então, tem um custo. Custo do fazer e o custo do não fazer. Mas você já parou pra pensar que o simples ato de você não fazer tem custo. E aí, quando você deixa de empreender porque você tá com medo, você está, na verdade, abrindo as mãos. Você está, na verdade, abrindo mão, deixando todas as oportunidades passarem na sua vida. Oportunidades que poderiam surgir. O que que eu falei? A vida reserva um monte de coisa pra gente. É um monte de coisa boa, tá? Mas você tem que fazer alguma coisa. Sempre quando a gente faz, quem já estudou física aqui? Toda a ação tem uma reação. Então, tudo que você faz vai ter um resultado. Se você não faz nada, nada acontece na sua vida, né? Muito pelo contrário. Só piora. Porque as coisas vão mudando e aí, se você não se movimentar, leão que não caça, morre de fome, né? Vai ficar lá achando que vai cair do céu. Ai, que eu não consigo comida. Ai, bora, meu filho. Atitude. Faz. Ai, que eu tô com medo. Eu tô com medo do búfalo me pegar. Pula em cima dele. Pega. Seja melhor que ele, né? Então, você não tá só deixando de ganhar dinheiro, sabe? Porque às vezes você tem medo. Né? Então, você vai tá deixando de viver a vida que você realmente quer. E o medo também desgasta você. Como assim, Aline? Claro que desgasta. Se não, você não tava aqui, né? Por isso que você tá aqui. Porque você tem medo. Porque você tá buscando respostas. Se não, talvez você tava fazendo outra coisa. Então, não aprender isso te custa. Medo de falhar. Tem? Tem. Eu tenho. As minhas alunas têm. Todo mundo tem medo. Só que a gente não fica no medo, não. A gente simplesmente faz. E busca entender o que que precisa ser feito pra não errar. Então, o medo ajuda a gente nisso, tá? Tá, o que que eu preciso fazer pra não errar? Eu não fico pensando medo de vender. Se a cliente não gostar. Se a cliente não gostar, eu mudo. Qual o problema dela não gostar? Só mudar. Tá tudo certo. Tá tudo bem, tá? Então, a gente não pensa nisso. A gente faz com segurança. A gente analisa o que que pode ser feito com relação a um negócio, né? Quantos arranjos comprar? Por exemplo, ah, eu vou viajar agora. Eu vou lá no fornecedor. E aí, quanto que eu vou comprar? O que que eu vou comprar? Então, a gente analisa. Por que eu quero comprar? Claro, sempre da maneira mais certa. Eu não fico assim, ah, que medo de comprar. Ah, como é que eu vou fazer? Não, eu penso, né? Não é o que que eu vou comprar? É só planejar. Tá tudo certo. Tá? Ah, mas e se eu comprar errado? Não. Penso se eu comprar errado. Eu penso, eu vou comprar. Vou fazer dar certo. Não é se eu errar, né? E se eu acertar? É a mente... Pensamento de rico, né? Rico pensa, e se eu acertar? É diferente, tá? Então, é a mentalidade que você tem que sempre buscar aí na sua cabeça. E aí, o muito importante é você entender que qual que é o seu verdadeiro porquê, né? Qual que é o seu objetivo? Pra gente poder entender que se você não faz, você perde aquilo ali também, né? Então, vamos além do dinheiro. O que o seu negócio pode te proporcionar, além do financeiro, além dos 10 mil reais no mês, né? Mais liberdade, pra você ter mais tempo, pra você querer resolver as suas prioridades, comprar as coisas que são importantes pra você, pra você ter mais segurança, pra você não se preocupar mais com esses boletos, pra você se realizar, né? Ter satisfação de ver os seus arranjos também, as pessoas elogiando, as pessoas decorando os casamentos e as festas. Porque é bom, tá? Quando a gente vê que a gente realiza sonhos com o nosso trabalho, e sonho é uma coisa que eu vou te falar, não tem preço, tá? Quando a pessoa vai fazer um casamento, ela quer o mais bonito, ela paga o que você pediu, ela compra sim. Depois dá uma olhada, né? As casamentos, festas, que tem aí todos os meses, e que a gente pode aproveitar todas essas oportunidades aí. Então, bora dominar esse medo, né? Como que a gente domina o medo? Mulher, não existe risco zero. Tudo que você fizer na vida tem risco. A gente pode é minimizar o risco. Você tem risco de continuar do jeito que tá? Tem. Você tá deixando de ganhar. Você tem risco de perder seu emprego? Tem. Você tem risco de não dar conta de pagar suas contas, porque aposentadoria não dá pra nada? É. Você tem risco de não conseguir emprego? Tem. Tem um monte de risco aí. Mas quanto mais conhecimento você adquire, menos você vai ter medo. Então, falta de informação é combustível do medo. A informação, o conhecimento é o antídoto que você precisa. Bora voar. Então, bora voar. Até amanhã. Beijão. Com Deus. Tchau, tchau. Manda dúvida, manda comentário. Se você não gostou, escreve aí também que você gostou, que eu tenho a resposta prontinha pra tu. Mas não fica com medo da minha resposta não, tá? Eu quero te ajudar e abrir a sua cabeça aí. Beijo, tchau, até amanhã, hein? Tchau, tchau.